Olá pessoal, quem vos fala é Benedito Braga, ex-presidente desta fabulosa Associação Brasileira de Recursos Hídricos, a nossa querida ABRH. Em novembro teremos o 23º Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos, quando participarei de um painel sobre segurança hídrica no mundo, em particular no Brasil. Tema de extrema relevância em função das recentes situações extremas que vivemos em diferentes partes do nosso território e também, por que não dizer, em todo o mundo. Este é um tema ligado ao outro tema das mudanças climáticas e segurança hídrica como um método importante de adaptação a essas mudanças. Não percam, participem!